Fala pescador PG para mais uma super dica aí do PG hoje nós vamos trabalhar a tapinha na prática já fiz o review delas aqui para vocês no canal mostrando as riscas mostrando as cores agora nós vamos ver ela na prática trabalhando bora lá para o vídeo valeu fala pescador PG aqui para vocês mais um reviewzinho eu já fiz o review dessa isca aqui a tapinha da KV tá a isca muito boa essa cor aqui eu acho fantástica inclusive para o dia nublado assim eu acho sensacional a água tá meia fria vamos ver se o peixe vai subir não acredito muito fácil não não é uma pescaria recomendada nem com essa maré e nem com isso aqui mas para mostrar o trabalho da isca para vocês hoje já tá bom não tá ventando então tá fantástico a água tá legalzinha né então vou mostrar para vocês o o trabalho da tapinha a isca pequena é um stick tá que funciona muitíssimo bem tanto no trabalho lento na chamadinha quanto no trabalho da zarada também que é muito bom mostrar isso para vocês tá ah mas antes mas antes mas antes antes não esquece de descer aqui se inscrever no canal dá aquele like para a gente e aí sim a gente pode continuar com ele valeu galera é importante para gente não custa nada para você mas para a gente é importante valeu só só regular a carretilha que a maísca bem levinha né e não tiver a a carretilha bem reguladinha fica bem difícil trabalhar ela vamos lá ajeitar o barco aqui dá uns dois três arremessos para vocês conhecerem passando carduminha aqui ó de dá para pegar aí câmera não ó nossa carduminha grande passando aqui de savelha muita comida né e vamos lá olha ó ó eu vou virar o motor capaz de pular ó um monte monte peixinho bom vamos lá vamos tentar arremessar lá para gente ver a gente tem algum aqui ó ó ó você vê que é uma isca ela aí é uma isca ó pegou tá vendo é uma isca muito boa pessoal funciona muito principalmente para essa época agora que você tem aqui essa época de e de peixes menores né época fria né pode achar um peva maior e tudo mais mas é uma época que geralmente vai pegar peixes menores e não é uma época né ainda mais com essa maré de hoje que costuma subiu o peixe na superfície você viu que subiu primeiro arremesso né você vê que é uma isca que funciona muito bem essa é isso que você vai encontrar lá no espaço pesca nossa loja feita de pescador para pescador www.espacopesca.com.br você viu que funciona e funciona mesmo a isca fantástica 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 primeiro arremesso trabalhei ela aí nem trabalhei muito lento trabalhei a meio pau digamos assim e o peixe já atacou a cor também ajuda muito essa cor aqui é uma cor que vende bem porque que pega peixe só para levar pessoal que tá para sair o curso de pesca de roubalo não perca essa oportunidade segue aqui o banner lá do meu site se inscreva se cadastra você não perder essa grande oportunidade nada igual no mercado aí curso de pesca de roubalo www.pgpersonalfishing.com.br valeu vamos fazer mais um teste lá vamos ver se a gente consegue achar mais alguma coisinha você vê que é uma isca que tem uma flutuação bem rápida né vamos trabalhar agora na chamadinha para vocês verem tá bem lento ó bateu vou jogar de novo agora em vez de filmar aí vou pedir para você filmar minha mão para o pessoal ver como que é o trabalho dessa isca na chamadinha lembrando sempre deixando a folga da linha a tapinha é uma isca que ela não tem o pitão é como ela é uma isca leve e é uma isca que ela não é com a cabeça um pouco encurvada então o toque tem que ser um toque mais firme para ela fazer a chamadinha não ela não dá chamadinha ela só vai para frente tá ela é um pouquinho diferente de outros sticks que eu já mostrei aqui mas se você pegar o o jeitão dela você vai fazer a chamadinha com perfeição e você pode acrescentar além da chamadinha você pode acrescentar um ou dois toques a mais você pode acrescentar um ou dois toques a mais quando ela dá a primeira cacetada ela tem a cabeça entrando na água tá o que acontece depois que você já fez o primeiro toque na sequência sem encaixar mais dois dois três toques na sequência você tem ela zarando numa sub superfície digamos assim isso eu volto a falar já falei em outros vídeos aqui para vocês para o roubalo é mortal tá e pelo tamanho da isca vai que vai agora eu vou pedir para filmar a isca que eu vou trabalhar ela rápida e devagar depois a gente a gente filmar a mão e já encerra aí o vídeo tá então arremessei lá na galhada ó subiu o peixe viu é uma isca e essa isca aqui ela é abençoada cara você vê que não é uma época de muito peixe se tivermos uma época de muito peixe todo arremesso você praticamente você pega um peixe que ela é uma isca que ela funciona funciona muito bem né agora na mão ó bateu e pegou esse já é maiorzinho você vê como essa isca é terrível rapaz é uma isca ela realmente é uma isca muito funcional ela funciona muito bem é uma isca que funciona muitíssimo bem você vê eu tô fazendo os arremessos para testar a isca e pegou dois peixes né dois peixinhos aí esse aqui já é um pouquinho melhorzinho é um pevinha até que bonitinho né é bonitinho volta para a água vai nadar a tapinha pessoal a tapinha se encontra lá no www.espaçopesca.com.br tá passando o banner aqui embaixo não deixe de adquirir sua tapinha porque você viu aí ela funciona muito bem valeu eu vou fazer de novo o arremesso agora vai mostrar chegou a mostrar a mão direitinho agora vou fazer o arremesso para mostrar a isca e a gente já encerra o vídeo e finaliza o vídeo com chave de ouro pegando aí dois peixinhos para você ver a eficácia da isca tá gente é uma isca ela é muito boa muito boa não tem o que dizer vocês viram aí que ela é muito funcional né vamos de novo lá no cantinho subiu o peixe de novo bom pessoal é isso aí vamos encerrar o trabalho dessa isca fantástica essa aqui é a tapinha essa aqui eu não lembro o código da cor mas é o verde limão tá é a cor 5 cor 4 cor 6 alguma coisa cor 6 Rivaldo tá me alertando ali que ele é muito melhor do que eu de números as coisas para gravar na cabeça eu sou ruim cor 6 cor muito boa para dias assim nublados funciona muitíssimo bem claro que você tem que olhar a cor da água procura lá no www.espacopesca.com.br vocês viram que funciona bem valeu pessoal um abração é isso aí é isso aí é isso aí boa espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece deixar aquele like para gente se inscreva no canal que é muito importante e bora para outros vídeos galera um abração boas pescarias pessoal tchau 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 tchau